É motivo de análise com José Ribeiro Castro e Honório Novo. Boa noite aos dois, obrigada por estarem aqui. Vamos olhar sobretudo para este incêndio de Monchique, mas para aquilo que tem sido também os últimos dias. Concorda com o Presidente da República quando o Marcelo Bacuda diz que houve aqui uma boa resposta? Aprenderam-se com as lições do ano passado? Boa noite, boa noite, José Ribeiro Castro. Eu diria, enfim, de uma forma redundante, que era o que faltava, que o país não estivesse hoje mais consciente, mais preparado, pelo menos na forma de combater os incêndios e de os dominar. Depois daquilo que aconteceu o ano passado, em Pedralgão Grande e depois em outubro, em junho e em outubro, depois de terem morrido mais de 100 portugueses naqueles desastres de dimensões inimagináveis, pode dizer-se, era verdadeiramente impensável que o país não se tivesse preparado, notado de um dispositivo a nível nacional que permitisse uma resposta pronta, imediata sobre o acontecimento quando se tratassem de ignições. Eu julgo que naquilo que é o dispositivo colocado ao serviço do país para combater os incêndios, que é uma componente importantíssima desta questão dos incêndios, mas não é a única, a outra tem a ver com outro tipo de políticas, que essas não se resolvem num ano, essas têm pela frente anos e anos de litoralização do país, de abandono do interior, etc. E essas não estão corrigidas, longe disso. Bom, a verdade é que neste plano do imediatismo parece que há um dispositivo que foi capaz de... Para já há muito menos ignições do que no passado. Depois parece sentir-se que perante as ocorrências a resposta é mais pronta, é eficiente e mais rápida. E a rapidez com que se atua nestes aspectos é muito importante. E por isso o sentimento que existe é um pouco este. Eu outro dia ouvia um responsável de Santarém, do distrito de Santarém, suponho de me ter enganado, que perante dois incêndios de algumas proporções no seu distrito, verificou que a facilidade, facilidade, entre aspas, com que se dominaram aqueles dois focos de incêndio foi relativamente boa, porque, dizia ele, na sua opinião, houve uma prevenção na limpeza das acessibilidades que permitiu que os meios se posicionassem de uma forma diferente e atacassem mais diretamente os focos de incêndio. Bom, isto é o resultado desta experiência dramática da que nós vivemos há um ano. Pode dizer-se que, no meio disto, há sempre uma preocupação acrescida pela segurança das pessoas. Também se nota isto. Isto é visível em Monschique, que é, digamos assim, um incêndio que está a fugir à regra, que era a regra deste ano, feliz, e que, de facto, está a assumir proporções porventura menos controladas, as condições climatéricas orográficas da zona foram determinantes, o vento não ajudou. É verdade, aquilo que os técnicos sabem e os espíritos sabem que podem tornar incontrolável um incêndio desta natureza, mas o que me parece é que tem havido uma preocupação fundamental, priorística, imediata, de conter a segurança das pessoas. Isto parece-me visível. Há cerca de 40 pessoas afetadas, mas preferidos ligeiros, mas há uma preocupação de desguardar as pessoas e retirar, desabrigar organizadamente, previamente, preventivamente, com o sistema e um dispositivo que está a funcionar neste aspecto. Eu, durante a tarde, ouvi uma notazinha, que eu não queria deixar de repetir aqui, porque me parece que a ser verdade mereceria uma reflexão. O professor Xavier Viegas, durante a tarde, sobre este incêndio, recordou que em 2012 houve, porque é uma zona bastante afetada, normalmente, por incêndios, houve um grande incêndio em Monchique, houve o elaborado, um plano de prevenção que previa um plano de abordagem dos fogos, quer dizer, de penetração. Estava-me a escapar a palavra. De penetração na zona mais densa de... Para que fosse mais fácil de chegar... Para que as pessoas... Chegaram a ajudar. Há aqui vários valos onde não é possível ir, só a água, mas, portanto, através de meios de penetração, de vias de penetração, que afinal foi iniciado, mas depois não foi concluído. Isto é que é pena. Isto é que é pena. Porque isto é, digamos, uma componente das tais macro-políticas de ordenamento florestal, de povoamento do interior, que essas foram, enfim, as consequências de anos e anos de políticas má-direcionadas de coesão territorial que agora estamos a pagar e que não é fácil de reverter. Situações ainda por corrigir. Que avaliação é que faz do combate deste ano? Bom, boa noite. Boa noite, Honório Novo. Bom, eu creio que ainda é cedo para fazer avaliações. Portanto, mando a prudência, a experiência, também documentários feitos sobre o ano passado, de acordar pela evolução desta época. O mês de junho e o mês de julho foram meses relativamente benignos, bastante benignos, com temperaturas muito baixas e até com alguns períodos de chuva, portanto, que ajudaram. Agora, também, os solos estão em condições bastante diferentes do que estava o ano passado. O ano passado era o terceiro ano seco consecutivo, não é? E, portanto, nós não estamos propriamente num ano seco. e, obviamente, houve um conjunto, como o Honório Novo me referiu, face, digamos, ao choque, em que o país todo ficou face a mais de 100 mortos que ocorreram o ano passado, como nunca tinha acontecido. Primeiro em Pedrógão, depois em 15 de Outubro, em que o país praticamente ardeu todo. Houve fogos por todo o território em 15 de Outubro e, portanto, também com vítimas mortais. E, portanto, há um conjunto de medidas que foram tomadas. Eu creio que no ataque ao grande fogo do Monchique, que é um dos territórios críticos conhecidos, enfim, o Monchique tinha tido um grande fogo em 2003, de novo em 2012, como o Manoiro Novo referiu, e, enfim, como as zonas do Pinhal anterior, como Pedrógão e Castanheira, são algumas das zonas críticas da nossa floresta, portanto, não é propriamente um drama novo, infelizmente, e, pronto, eu segui pela rádio e pela televisão, vi que houve uma mobilização significativa de meios. Custa-me compreender, é uma das coisas que eu creio que no final compreenderemos, porque é que ontem o fogo estava a atingir a Vila de Monchique, depois deixou, e agora está a voltar outra vez a Vila de Monchique. Não vou, obviamente, perturbar o combate, nesta altura, o que há é que apoiar as pessoas e as estratégias, os bombeiros, que estão a combater e a garantir a segurança das populações e, portanto, esperar que este, já ouvi várias vezes que o fogo estava controlado, Maria Nova, é, mas, portanto, é preciso, é preciso, enfim, que este combate seja debulado, que este fogo seja debulado e que, enfim, se devolva tranquilidade a agentes de Monchique, desta serra, e para depois fazer o balanço. É isso que eu desejo. Estou numa avaliação... Mas, enfim, houve mais, pareceu-me mais meios e mais organização do que em situações semelhantes vi o ano passado. Eu compararia esta situação, situações que ocorreram o ano passado com o que aconteceu com a Mação, que é também uma zona muito flagelada e eu, várias vezes, vi desespero do Autarca, face, enfim, herdeu praticamente todo o Conselho e creio que a situação em Monchique é um pouco semelhante, portanto, estará a ser consumido 80% do território do Conselho. Bom, e o ano passado o fogo entrou pela Vila de Mação. Vamos ver. Desejo que não aconteça nada, que não tenha consequências pessoais. Todavia... Quer esperar mais para a frente? Sim, todavia num fogo de menor significado, que foi o fogo Estramoas, que foi um pequeno incêndio rural, que provocou seis vítimas, feridos, jovens. E o que eles relatam do que foi a experiência de contato com o 112, nomeadamente da família, é uma coisa, de facto, se pudessem fazer humor, faz lembrar a Guerra do Sonolado. E, portanto, e daí resultaram a confusão, a perturbação, o pânico desses seis jovens e uma situação depois de fuga, como aconteceram, muitas das vítimas mortais do ano passado não foram nas suas casas, foram em fuga na estrada. Mas olhando para o que foi feito um ano depois, acredito... Não, não, não posso comparar, não tenho imensos para comparar, as condições são bastante diferentes. Mas acredito que foi feito o que podia ser feito ou podia ter sido feito mais qualquer coisa? Bom, eu noto que em Munchique estão meios muito importantes mobilizados. Deixe-me só... Eu vi que em Munchique chegaram a estar mil bombais. Estamos a ver agora imagens em direto de Munchique e não queria só deixar aqui claro, mas sem interromper, já interrompendo, continue, por favor. Ah, do Prêmio Turbano, pois eu vi situações destas em Mação. Em Mação. E recordo-me dos apelos lancinantes do Presidente da Câmara, às vezes cabeça perdida e legitimamente cabeça perdida, porque ninguém o socorria. Agora estão ali meios, não é? Portanto, eu espero que... Mas e no que diz respeito à organização, à cooperação, à interajuda? Pareceu-me, sim. Pareceu-me... Até a informação que é passada é um dos pontos que têm sido também muito elogiados por os especialistas que têm passado por aqui. Sim, pareceu-me... Enfim, mais meios, mais coordenação, mais organização da proteção civil. Pareceu-me, não é? E, obviamente, nesta altura, a proteção civil, os bombeiros que estão no terreno só podem ter, da minha parte, palavras de respeito, de apreço, de incentivo, de sublinhar da sua coragem e que sejam capazes de bolar uma situação que é muito difícil, muito difícil e que acontece uma vez mais, como aconteceu em Pedrógão, o ano passado, em condições climatéricas completamente anormais. Excepcionais. É importante que este ano corra da melhor maneira possível, até para que se restaure aquela confiança que muitos cidadãos perderam no Estado. Eu volto àquilo que disse no início da minha primeira intervenção, digamos assim, seria impensável que o dispositivo a nível nacional não estivesse francamente melhorado relativamente ao ano passado. Querem meios profissionais, basta dizer que a GENER tem mil jips em vez de 500, como tinha no ano passado, basta dizer o número de meios aéreos contratados é bastante maior, em prontidão, apesar das peripécias de contratação, de desarticulação, enfim, de falta de competência, neste caso do governo, no processo de contratação dos meios aéreos, que parecia uma espécie de uma telenovela, digamos assim, apesar das incidências de percurso, por exemplo, o comandante do GIPES a dizer que não tinha equipamento de defesa pessoal para os homens contratados e formados aqui há mês e meio atrás. Tudo isto são incidentes de percurso. A verdade é que o sentimento que dá, não apenas Monchique, mas Monchique de uma forma talvez especial, embora com resultados menos bons, porque de facto parecia que o incidente estava controlado e afinal não está. Mas, sobretudo, naquilo que foram as ignições um pouco por todo o país, num momento em que praticamente o país todo estava em alerta vermelho, com condições de calor imenso, extremo, de umidade mínima e de ventos em algumas zonas do país bastante fortes, a forma como este dispositivo de 10 mil ou 12 mil pessoas ao longo do país e não sei quantos meios estão a responder parece-nos importante. Insisto que este é complemento do combate, não é a componente da resolução do problema. E insisto numa outra tónica, é bom que nós este ano façamos esta constatação, que daqui por um mês ou dois meses estejamos a avaliar de uma forma completamente definitiva e positiva o sistema comparativamente com o ano passado, mas também é bom que a gente não se perca e não deite foguetes nem antes de tempo e que não deite foguetes, mesmo se essa avaliação for boa, porque deitar foguetes se essa avaliação for boa, vier a ser boa e oxalá venha a ser, para bem de todos e do país de uma forma em particular, é bom que esses foguetes não representem uma desatenção da guarda e que as pessoas para o ano, como correu bem este ano, não voltem a limpar os terrenos, não voltem a pôr os dispositivos atempadamente, não voltem a contratar os meios necessários, não voltem, não incêndio, melhor, não iniciem políticas de planeamento florestal bem pensadas e que, eventualmente, para o ano, percamos a memória daquilo que foi feito este ano. É importante não esquecer. Avançamos agora para o assunto PSD e para estas últimas movimentações destes fim de semana, sobretudo olhando aqui para esta questão da saída de Pedro Santana Lopes e a eventual criação de um novo partido. Pode o CDS também sofrer se isso vier a acontecer? Ou até sofrer mais que o PSD tendo em conta a característica de Pedro Santana Lopes? Eu não olho estas questões assim, não é? Portanto, eu acho lamentável que no centro-direita não estejam toda a gente a mobilizar-se para uma alternativa ao PS e à geringosa. Portanto, eu acho que todos estes acontecimentos têm, com certeza, um espectador muito satisfeito e feliz, o mesmo espectador feliz que referiu que estava a comunicar pelo Twitter, a ver que estava atento aos mapas. Porque, isto são boas notícias para o Partido Socialista e para a geringonça em geral. Numa altura em que tinha havido más notícias. O caso Robles foi muito mal para a geringonça. As investigações da Polícia Judiciária, do Ministério Público, às PPP no tempo de José Sócrates são más notícias para o PS e para a geringonça. e o que se passa na CP são más notícias para o governo do Partido Socialista. E, portanto, eu creio que seria importante que as figuras mais relevantes do PSD estivessem empenhadas a construir uma alternativa. Eu li com atenção a carta de Pedro Santando Lopes. Uma curiosidade que tive é saber se respeitava ou não respeitava o acordo ortográfico porque Santando Lopes foi, como secretário de Estado da Cultura, o grande responsável pelo acordo ortográfico. E tive a ocasião de ver a carta com atenção as seis páginas e verifiquei que o acordo ortográfico perdia três a dois. Portanto, houve três golos na própria Bolíza e que deram uma derrota do acordo ortográfico. Houve dos vocábulos onde se aplicaria o acordo ortográfico o resultado foi dois a três. Mas não me pareceu que tivesse propriamente nada de muito novo. Ainda que o siga e, portanto, isso tem que ser visto com atenção. Mas está preocupado com os efeitos que isto poderá ter no centro-direita? Não, não estou preocupado. Acho mal. Sou crítico. Sou crítico. Sou crítico que as pessoas que mais criticam Rui Rio porque não é suficiente a alternativa a António Costa aplicam-se de uma forma determinada a enfraquecer qualquer alternativa a António Costa. Vi também a entrevista de Pedro Duarte que disse que até o fim do ano devia haver uma alternativa. Oxalá, pronto, se for assim eu compreendo. aqui está uma alternativa dentro do PSD que até dezembro quer ser líder e então vai ser ele vai ser ele o candidato que será candidato a primeiro-ministro contra António Costa e não o candidato a vice-primeiro-ministro de António Costa que é a crítica principal que é feita a Rui Rio há pouco tempo eleito em diretas para líder do partido. Portanto, tudo isto são são sinais a meu ver de uma impressionante fragilidade do espaço do PSD e do CDS para fazer para fazer construir uma alternativa. É evidente que o CDS pode anunciar alguma coisa disto que eu também chamo o o PDEC processo de desmantelamento em curso porque é o que está em curso no partido do PSD enfim é um partido que eu respeito eu respeito sobretudo os seus militantes e os seus eleitores é um grande partido da vida democrática portuguesa é nesta altura o maior partido no parlamento e portanto não creio que estas manifestações sejam propriamente manifestações muito positivas de quem quer apresentar uma alternativa vigorosa para o futuro de Portugal e que seja uma alternativa ao partido socialista e à jeringonça bom e eu gostaria de ver isso gostaria de ver isso se não sigamos o que dizem e fazem o doutor Rui Rio como líder do PSD e o doutor Asunção Cristas como líder do PSD como é que olha para estas movimentações no PSD há aqui traços comuns entre os dois partidos maiores da democracia portuguesa o PS e o PSD são ambos partidos que convivem muito mal quando não estão no poder a sua clientela política é extremamente numerosa e é muito nervosa normalmente quando um dos dois partidos não está no poder o partido que não está no poder neste caso é o PSD que há uns anos atrás era o PS vivem internamente problemas desta natureza António José Seguro Berra António Costa quem já não se lembra parece que foi há muitos anos mas não foi aqui há poucos anos ainda atrás agora Rui Rio e os seus opositores se aqui há alguma coisa de novidade porque há é na tática que enfim os dois candidatos para já conhecidos concorrentes de Rio a tática que ambos adotaram que é diferente ou parece diferente se quiser Maria porque Montenegro desde o Congresso de Fevereiro que diz assim eu não acredito com o PSD o PSD assim não vai com o Rui Rio não vai lá o PSD a servir de muleta do PS não vai lá o Dr. Rui Rio quer ganhar as eleições não em 2019 mas em 2023 nas autárquicas e portanto eu em 2019 vou mostrar aos militantes que tive razão e vou ser candidato contra o Dr. Rui Rio Pedro Duarte prefere está tem algumas diferenças esteve seis meses ou sete meses quase calado quase e agora diz o seguinte não 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 podemos esperar para o 2019 é já até ao final do ano esta estratégia de muleta do PS do PSD servir de muleta do PS não serve esta estratégia do Dr. Rui Rio querer ser vice-primeiro-ministro do Dr. António Costa como diz Pedro Duarte não pode ser e portanto eu desafio o Dr. Rui Rio até ao final do ano vir discutir isto comigo perante os militantes vamos a votos vamos ver quem é quem a diferença parece existir mas ó Maria ó José Rivera e Castro não existe de facto porque o Pedro Duarte sabe tão bem quanto eu que não vai haver congresso nenhum extraordinário do PSD até ao final do ano como é evidente sabe ele e sabemos todos sabemos todos todos sabemos isto e portanto esta desafia é um fogo de artifício para dizer o seguinte eu desafiei não consegui mas atenção eu agora também sou candidato para 2019 estou aqui exatamente e portanto isto não serviu para discutir até ao final do ano serviu para apresentar a candidatura do Dr. Pedro Duarte que vai fazer companhia à candidatura do Dr. Luís Montenegro só as duas vamos ver orais estariamente não se vai candidatar teremos tempo de ver e discutir isto agora há uma pessoa que não vai lá o eterno o eterno candidato Santana Lopes esse já não vai em 2019 já não vai não aparece como candidato do PSD porque decidiu finalmente depois de ao longo de 40 anos ter anunciado várias vezes que ia sair do PSD e que ia formar um outro partido não é a primeira vez que Santana Lopes faz pela primeira vez concretizou é verdade e portanto a pergunta passa a ironia é esta o que é que fez Santana Lopes ter agora a coragem para tomar para concretizar uma decisão que ao longo da sua carreira política tinha anunciado várias vezes e nunca nunca tinha concretizado e tem uma resposta é uma ideia eu não diria como alguns maldosamente dizem que foi o facto de ter passado muito tempo na misericórdia de Lisboa primeiro com a mão de Passos Corímpicos e depois pela mão de António Costa que o terá levado a ganhar este suplemento de energia para concretizar esta decisão se eventualmente Santana Lopes o que eu não acredito criar de facto um novo partido é que se criar esse partido de facto o principal beneficiado dessa criação desse partido é o homem do Twitter Muito obrigada aos dois já não temos mais tempo boa noite e até a próxima tchau 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 tchau